E aí, galerinha, bom demais da conta, boa noite a todos que tá aqui ligado no canal do André Teclas. Compartilha, gente, compartilha essa live maravilhosa, já estamos aqui, esquentando aqui o gogó, ensaiando. Compartilha aí pro maior número de pessoas que vocês conseguirem, grupos de WhatsApp, é, a live vem ensaiando, vou ver se eu ainda sei cantar, vou ver se eu ainda sei cantar, depois de um monte de tempo parado, sem show, e depois de pegar um probleminha de saúde, assim, básico. Agora vai. Não é corona, não! O povo que me acompanha no Instagram sabe que não é corona. Bora, então? Bora! Chama! Eu vou ser educada, que a vontade de dizer uma besteira é grande. Chamou o 3-4, agradecendo a todos vocês aí, viu, que tá com a gente aqui na live, bom demais da conta, compartilhe para os amigos, familiares, e todos os ouvintes aí do canal do mestre aqui, André Teclas. Bora já começar a mandar os alô aí, importante, né? É isso aí. Bora então, galera. Já, 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 já. Chama, Michelle! Chama! Chama! Só você, o meu coração querer, já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. O seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Só você, o meu coração querer, já me envolvi com outras, mas não vai ser ninguém. Não consegui te esquecer, não consegui te esquecer. Não consegui te esquecer, o seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a beber, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu tô com saudade, daquela sentadinha que tu tem, volta a neném, se não for você, não vai ser ninguém. Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando, daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, eu dou atenção, meu bebê, eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela volta a cidade inteira pra ficar com medo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Jovem do Solinho! Uhul! Uhul! Bora de ideia, bora Gilmar! Vitória Fashion! Melhor loja de Santa Maria, daqui! Bora da Avena e ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando, daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração. Mas quando ela liga, eu dou atenção, meu bebê, eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela volta a cidade inteira pra ficar com medo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Ela dizem essa balada das amigas pra ficar com medo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Joga baixinho, vai! Mas ela volta a cidade inteira pra ficar com medo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Joga baixinho, vai! É lá de tem essa balada das amigas pra ficar com medo, porque eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido. Chama do swing, vai de top, ei! Uhul! Galerinha, siga aí André. André no Instagram! André no Instagram! Ô, dá esconde pra comprovar o barril! Uhul! Só pega, meninos! Fala que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que eu não valer o real Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto E eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Mas deu saudade, eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Vem! Fala que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que eu não valer o real Sobe, sobe, sobe! Mas é só tu ligar pra mim E eu não resisto E eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Mas deu saudade, eu vou morar na sua cama Mas deu saudade, eu vou morar na sua cama Mas dá você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Galerinha de Cipriano, Chapeaco, Bahia Rapaz, essa informação não ensaiou não Ensaiando em dois meses E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Tá bonito de tudo Jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Rasga, papai! Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E ela é o doutor Emanuel Prime Contabilidade Agostinho de Goiás Agora Diego Rodrigues O mais top da galáxia Nosso diretor de marketing Alô, quebrão! Chama, rapaz! Vai, me quero, me quero Diz assim, ó! Que tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Diga, senhor! Volta! E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E o disco mudou Metalizando E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Chamando swing, vibe top Galeria nos siga No Instagram Michele Torres com dois O Dois O Vibe top oficial Torres, Torres Uma lozou aqui especial para Juliana Soares Maceió, Alagoas Juliana e Anderson Maceió O que ela fez aqui agora? Ela deu um boletim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí, cê tem coragem? E eu olhei pra ela e respondi assim Olha que eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí, cê tem coragem? E eu olhei pra ela e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe Eu mamei por os peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu mamei por os peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe, que peitão Vixe, que pernão Vixe, que bundão Vixe, que peitão Vixe, que pernão Vixe, que bundão Ai meu Deus, que renação Chama, desce E a Lozão Valdeci Bora Valdeco Nosso parceiro de mais O cara é moral O mais top de São Paulo e do Piauí Valdeco Valdeci O Gordinho do Piseiro E a Lozão LD Turismo Olha que eu tava na balada com o parceiro Waldinho Passou uma novinha e ela piscou pra mim E aí você tem coragem Eu olhei pra ela e respondi sim Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Waldinho Passou uma novinha e ela piscou pra mim E aí você tem coragem Eu olhei pra ela e respondi sim Olha mamãe, que é mamãe Eu mamei por os peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Daquele modelo Tio que agora Com a minha gostosinha desse jeito Vixe que peitão Vixe que pernão Vixe que bundão Ai meu Deus que tentação Vixe que peitão Vixe que pernão Vixe que bundão Ai meu Deus que tentação Lucas Nódeci tá assistindo lá no Caravella Com o Raimundo Raimundo Alô Raimundo O cantor sertanejo Diogo, Marcelo Aluísio Rogério E mais um monte de cliente Que ele é diferente Pode ver esse pipocado Olha ó Vim em nome Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Não perguntei o quê Ela nem o que vim na cabeça Era dança por lá beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela nem resolveu Quero nessa porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra não ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa Não muda eu garanto E é porra bom beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa Não muda eu garanto E é dança porra beijando O André tá tomando café hoje Quero nessa porra beijando Quero nessa porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê Ela nem respondeu Quero nessa porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E também mato o desejo dela Cadê a baianada E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom Nem que ser raiz A melhor coisa Não muda eu garanto E é dança porra beijando E é dança porra beijando Opa, essa aqui, ó Deixa eu mandar um alusão especial Pra nossa filhada Maria Alice Fernanda, Márcio Assistindo lá na Santa Maria Top Imóveis O melhor da região E ótica, top e ótica também Precisa, prepara o software Nenói, pra nós E elas não reges ribeiro De São Paulo O que que vocês estão fazendo Que eu tô tentando entender Aí tem altura, menino Tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Ah, mãe Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho Quando você precisar Acertou, miserável! É o swing da bichinha Por onde tu andas Que não vem mais me ver Viaja na safona Viaja na safona Viaja! Para aí, Elk! No mesmo lugar espero por você Se mostra, né, Elk! Eu te acompanho Onde quer que vá Simpática é a saudade Vem me procurar Vai, meu soul Vai! E vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papaizinho Quando você precisar Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vem me chamar de papaizinho Quando você precisar E vou te amar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Vou me chamar de papaizinho quando você precisar Chama, chama Direto de Cáceres, Mato Grosso Mais um, Donate Tem, tem, tem vodka dentro do café Olha, eu entrei na rua dela com meu carro rebaixado Ao som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a voltar pro cima e chamei ela pra sair Ela secou convite, a gente foi, caiu na farra Três garrapas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, nada ela sumiu Quando eu fui procurar contra o safado, ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Meu coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo 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 A chatação do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na vila e chamei ela pra curtir Ela secou convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, nada ela sumiu Quando eu fui procurar contra o safado, ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Meu coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Meu coração que é vagabundo Vagabundo Chola, chola O pessoal disse que meu sapato tá igualzinho O do Caio Não menina, a outra é a primeira que não ensaiou Não, rapaz, não vai dar certo É na louca, é na louca, ela adora É doido, é doido Você mais nem canta essa música Foi mais de uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir Ficou um dia sem ouve fazer Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão é cair Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão é cair Tô aqui pra atrapalhar o André Faz mais de uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus histórios Não sinto saudade Zero curtida Tencem 148 Tencem 148 E de olhando os seus histórios Se não é caírem, eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, se não é caírem, eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, se não é caírem. Vai, Btop, manda amor bem gostoso, pra Valéria Medeiros, bora mandar. É doido, foi pelo menos uns 10 minutos de música direto, foi pelo menos uns 10 minutos. Juliana Soares, tá sempre aqui nas lives do André, mandou uma rondonete. Rapaz, deixa eu mandar uma alusão pra Valéria Medeiros aqui também, vibe top, amor bem gostoso, ela mandou um monte de vezes, amor bem gostoso, amor bem gostoso. Ela gosta dessa música, vamos mandar na próxima. Alice Andressa de Maceió e Ni Cléris, Maceió, Alagoas, menino, Terra Boa. Oh, Terra Boa, Alagoas, é massa, eu nunca fui não, mas já me falaram, não ouvi pela televisão. Eu já fui, eu já fui. Pelas fotos lá na CVC, pô. Sita, minha querida lá do Guará, galerinha do Guará. Um dia eu vou lá, bom demais da conta, hein. Deixa eu mandar mais, o Edson manda um feliz aniversário, pro Dudu aí. Bom demais, deixa eu aqui um abração aqui pro Jefferson, pra Cristal, que tá curtindo a gente também, o Pedrinho. E aí pro Gilmar, pra Edneia também, viu, pros meus familiares aqui em Lusiana, aqui no Engar. E deixa eu mandar uma alusão pro Edson. Qual o Edson, lá de Aguaslindas? O Edson, não é de Aguaslindas, ele não mora lá. Bada Galega lá. E um feliz aniversário pro Dudu, Edson. Pra toda a galera aí onde a gente se apresenta, né. Todos os contratantes, a Gorete, nossa amiga, eu diria, nossa parente e tal. Menino. Bom demais da... Ó, o Valdeci tá ligando bem. Um abraço, Valdeci, meu rei, você é o fera dos feras, Valdeci. Não dá pra atender, Valdeco, não dá? Gordinho do Piseiro, chama. Cadê? Dá um pouquinho de café aí, um pouquinho de café. Espera aí que eu vou atender o Valdeci. Valdeci. Valdeci! Aô, trem balso! Alô, Levi! LD Turismo. A melhor companhia, a melhor companhia do Brasil, viu, André? LD Turismo. Valdeci, Valdeci, você é diferenciado, meu querido. Os ônibus é tudo top. Você é especial demais, mora no nosso coração. Mano, vamos fazer... Fazemos a rocha, né? Ah, não, vamos fazer a nossa, né? Ô, Valdeci, nós te amamos. Você mora no meu coração e não paga aluguel, meu querido. Se existe humildade, tá todinha em você. É. Vambora, vambora, domingo, anuncia pro povo. Manda uma alozão pro Raimundo, vamos começar a cantar de novo. Lourinho em bateria, eu levi turismo. Toda a galera que tá participando aqui da... Alô, João Gabriel. Que vai participar da live do Mingão. João Gabriel, meu parceiro, tamo junto, hein? Aquele abraço pra você aí na Santinha, moleque doido. Vai mandar ela aí? Todo mundo, pode deixar comigo. Cacetada. Beleza. Tomara que eu erre pra ficar... Tchau, meu anjo. Show. Vai. Tchau, Raimundo. Tchau, vai. Vai. Uh, assiste aí. Chama a caravela. Bora, bora, bora pra cima. De novo. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo. Repertório é quatro horas de show. E eu amo toda essa música. Ó o saco, ó o saco. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Chama. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebe, eu vou cantar de novo. Vem com meu voltar pra você. Vem com meu voltar pra você, yeah. Volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem com meu voltar pra você. Vem com meu voltar pra você, yeah. Volta comigo, bebê. Volta comigo beber Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa terminar Vou tá fazendo bullying comigo Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é meu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo beber Volta comigo beber Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê E como eu voltar pra você, e como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê E como eu voltar pra você, e como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Chama no swing e vai pro top Mais uma vez, mais uma vez Apaga, eu sou pequena mesmo Apaga, eu sou pequena não, eu sou anã Lembra do cachorro aí, moleque doido? Lembra? Eu fico em pé e não saio do esquadro da câmera Pronto, 3, 4 foi É isso aí, ensaiou já O nosso ensaio é 10 segundos Só o fato de acertar o tom Já sabe, já sabe Chama, chama Bora Vai agradecer Eita, boa Alô, Valdinho Maranhão, meu parceiro Tamo junto O final de semana Eu vou me encher na cara Agora eu vou pra farra Cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro e hoje eu vou viver o momento O final de semana Eu vou me encher na cara Agora eu vou pra farra Cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro e hoje eu vou viver o momento Chega de manhã No toal eu vou ficar Curtir a laquejada na cela do meu cavalo Chama meus amigos que hoje vai dimensão Quem tá gostando Bota o coraçãozinho aí, vai Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu fiquei solteiro e vou beber igual cachorro E hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro E bota o coração, e bota o coração E a luz não justa e leia Pra ter vambor, galerinha da Ceilândia Mais uma vez Olha as banhanadas, vai Aqui é vibe top na pegada de balada O final de semana, olha que eu vou mexer na cara Agora eu roubo na farra, caí na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro e hoje eu vou viver o momento O final de semana, eu vou mexer na cara Agora eu roubo na farra, caí na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro e hoje eu vou viver o momento Chega de manhã, nos vários eu vou ficar Curtir a vaquejada na cela do meu cavalo Chama meus amigos que hoje vai depressão Que eu tô saindo daquela minha prisão E hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Olha os coraçãozinhos aparecendo lá, chama papai Oote azul Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Ei, tô me sentindo unsforgado Beber igual cachorro Hoje eu fiquei solteiro e vou beber, Valézinho Chama, chama, vai! Galerinha da Bahia, Barreiras, galerinha do Piauí Vai me top! Mais uma vez, Andrézinho, mais uma vez! Bora Valéria, é agora Valéria, é agora! É menor! Só lembrando que essas músicas agora aqui são da Vibe Top, beleza? Tá no nosso canal, viu André? Também Vibe Top Oficial, se inscreva lá, dá aquela moralzinha pra nós Né, Michelle? Com certeza que vai ter live também no nosso canal do YouTube Bora mandar essa música nossa disponível em todas as plataformas digitais Vai lá baixar, deixar o seu like Chama, chama, sucessão nosso para Maldinho Maranhão Galerinha do Peru Galerinha do Peru E você sabe como me fascina Seus olhos bandidos, milhando Me pedindo uma segunda vez Eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco Vamos fazer bem gostoso de novo Ponto o coração, ponto o coração aí, vai! Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Chama a suíga Vai, Vitão Salve! Olha, Pedrinho Olha, menino E você sabe como me fascina Seus olhos bandidos, milhando Me pedindo uma segunda vez E eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco Vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Safadinho Salve! Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Delícia É vibe top Joga mais um Negócio paredão Mas que swing é esse que corre pela cidade Quando abre o paredão, preme todo o chão Que swing é esse que corre pela cidade Quando abre o paredão, preme todo o chão Sente, sente, sente o pancadão 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 Bora, bora André Bora Cristal, bora GF, rocha E mais essa novinha do jeito que ela mexe Ela sente a pressão Vai no sobe e desce no som desse paredão Agora já é sucesso, então escuta seu menino a pancada E faz essa novinha do jeito que ela mexe E ela mexe, ela sente a pressão E vai no sobe e desce no som desse paredão Agora já é sucesso, então escuta seu menino a pancada do momento Sente, sente, sente o pancadão 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 Mas que swing é esse que corte pela cidade Quando abre o paredão, treme todo o chão Que swing é esse que corte pela cidade Quando abre o paredão, treme todo o chão Sente, sente, sente o pancadão Sente, sente, sente o pancadão Sente, sente, sente o pancadão Com o coração, com o coração Sente, sente o pancadão Sente o pancadão, salinho Vai no sobe e desce no som desse paredão E mais essa novinha do jeito que ela mexe Ela sente a pressão Vai no sobe e desce no som desse paredão Agora já é sucesso, então escuta seu menino A pancada do momento E mais essa novinha do jeito que ela mexe E a pressão E vai no sobe e desce paredão Agora escuta seu menino A pancada do momento Sente, sente, sente o pancadão 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 E aí Lucas, põe a mão do Sushi do Valdinho Do Sushi Joga aí a baixinha, senhor Deixa eu abraçar pro Valdinho Maranhão Compositor dessas músicas juntamente comigo Agora tá com o Sushi do Valdinho Sushi do Japa, beleza? Lá no Novo Gama Ó, tu quer o Sushi Top Sushi do Japa Vai lá, tem até a barca Vibe Top Ó, na fé? Tem, sério, sério Tem, mano, sério Ele mandou pra nós a barca Vibe Top Só na guitarra, para o baixo aí Sushi do Japa Sushi do Japa aqui no Novo Gama No Estado de Goiás Aô, Sushi Top Bora, Maranhão, senhor Mais uma, mais uma Mais uma nossa, hein Tu lembra desse aqui, André? Tu lembra? A menor lá Alô, botando pra quebrar, mulherada Os meus amigos me chamaram pra sair Um só fechinho no bolso Eu quero mais curtir Um celular em casa pra ninguém atrapalhar Sem ter hora pra voltar Tem uma gatinha me olhando e me querendo Menino assim, tu tá com atitude Jeitinho sedutor A carinha de marrenta Rebola, menina Assim, sem me arrebentar Que vai? Eu desço e abalo No som do paredão Nessa levada louca Vou descendo até o chão Vou de salto 15 acompanhada Com as amigas Vou bebendo e rebolando Até raiar o dia Eu desço e abalo No som do paredão Nessa levada louca Vou descendo até o chão Vou de salto 15 acompanhada Com as amigas Vou bebendo e rebolando Até raiar o dia Os meus amigos me chamaram na saída Eu só pechei no bolso Eu quero é curtir Um celular em casa Pra ninguém atrapalhar Sem ter hora pra botar Tem uma gatinha me olhando e me querendo Menino assim, tu tá com atitude Jeitinho sedutor A carinha de marrenta Rebola, menina Assim, sem me arrebentar E vai, e vai Eu desço e abalo No som do paredão Nessa levada louca Vou descendo até o chão Vou de salto 15 acompanhada Com as amigas Vou bebendo e rebolando Até raiar o dia Eu desço e abalo No som do paredão Nessa levada louca Vou descendo até o chão Vou de salto 15 acompanhada Com as amigas Vou bebendo e rebolando Até raiar o dia Eu desço e abalo No som do paredão Nessa levada louca Vou descendo até o chão Vou de salto 15 acompanhada Com as amigas Vou bebendo e rebolando Até raiar o dia Há três e abalo Galerinha de Esperantino Piauí, Pedrinho Cansei de ouvir você dizer que eu não valho nada Eu cansei de ouvir você dizer que não presto pra nada Agora me pediram meu perdão e tinha feito uma confusão Você com esse ciúme bobo acabou com tudo Você só quis brigar comigo, seu motivo sem explicação Você não quis dar nenhuma chance pro seu coração Amor, tô no boteco, eu já tô bebo cego Eu não tô nem aí, eu vou ficar aqui Amor, tô no boteco, eu já tô bebo cego Eu não tô nem aí, eu vou ficar aqui Porque você não manda em mim Vai, vai, é nada Vai, vai, é nada Cadê a cerveja, desgrama? Cadê a cerveja aí, papai? Tum, tum, papai Ah, vem, vem O que que temos aqui? O banco do BR, vem com nós Doan Eu cansei de ouvir você dizer que eu não valho nada Me dê, papai Eu cansei de ouvir você dizer que não presto pra nada Cansei Agora me pediram meu perdão E tinha feito uma confusão E tinha feito uma confusão Pede aí, cachaceira Com você com esse ciúme bobo acabou com tudo Por quê? Você só quis brigar comigo, seu motivo sem explicação Você não quis dar nenhuma chance pro seu coração Amor, tô no boteco Eu já tô bebo cego Eu não tô nem aí Eu vou ficar aqui Amor, tô no boteco Solta minha latinha Bebo cego Eu não tô nem aí Eu vou ficar aqui Porque você não manda em mim É, vai I'm changing E hoje é sexta-feira, dia de torr a salar Se junta com as amigas, fuma-ciga Ao contrário, vê se a muda é muda mesmo E matiga, velha com mel Manda foto pro ex daquele jeito no motel Hoje é sexta-feira, dia de torr a salar Se junta com as amigas, fuma-ciga Ao contrário, vê se a muda é muda mesmo Ele é com mel Manda foto pro ex daquele jeito no motel Sextou, sextou, sextou Que eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Que eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Que eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Vamos, vamos E hoje é sexta-feira, é dia de tomar salário Se junta com as amigas, fuma, siga, ao contrário Se a muda é muda mesmo, se mastiga, belha com mel Manda foto pro ex daquele jeito no motel Hoje é sexta-feira, é dia de tomar salário Se juntar com as amigas, fuma, siga, ao contrário Ele é com mel, manda foto pro ex daquele Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 que eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez É mesmo Rapaz, não vai ganhar cachorro Sextou, 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 sext Para Juliana, é pra você Juliana Será que eu vou brincar de boa No cargo da pessoa Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui pra viver e passa raiva Tô subendo na noite Cê tava tendo muito mais um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu matão de cereja Eu bebo, se beija E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu matão de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Para Rafael Lima, Sama Baia DF André, sou seu fã, irmão Mandou o Donete pra nós Eu vou querer também Para nós cobrar um para tudo Olha André, sim, tá Parei, venci, gostei pra ver Será que agora eu vou passar a missa Pega, que é um show ao vivo Arrumei no central das balas Você fica com outra pessoa Não vou não Já despeciei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra viver e passa raiva Tô subendo na noite Cê tá batendo muito mais um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu matão de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu matão de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu matão de cereja Eu bebo, se beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu matão de cereja Eu bebo, se beija Eu bebo, se beija E alôs ao armei no central das balas Um alô pra o grupo Força Alviver de Piranhense São José de Piranhas Paraíba, torcida que canta e vibra Até agora tu não puxou nem o arroz, velho Enquanto você bebe, eu também bebo, né? É por isso que tá desse jeito aí Eu não tava bebendo cachaça? Não, mas eu quero um copinho desse Guaraná mineiro aí Mineirinho? Ó a divulgação do mineiro, hein? Faz o donut aí pra nós Como é que é o nome aí? Donete Ligeira que tá pensando Dá um copinho aí pra mim, por favor Eu tô fraca, meu filho Ó, é Guaraná mineiro mesmo Tô me recuperando ainda Gasolina aqui pura Eita, vala minha Cristo Vai voar tudo em cima do Você quer estourar o telhado do teu pai aí Ficar em cima do teclado aí O jeito que tá o valor da telha aí Deus é pai Galera, só lembrando vocês aqui Que aqui o nosso sonho é na humildade, viu? Na manha, tranquilo Cheio de erros aí André do céu Menos o André que não erra Porque ele é profissional André Só um porrozão cacetada mesmo Só um porrozão cacetada Ó, só lembrando também Tô falando aqui As pragas tão me atrapalhando aqui, ó Ei, não, escute Experimenta bem aqui esse café Tu tá beba, é? Tô não Dá aí, pequeno esse café aí Samila, minha filha Tá muito apaixonada Tá Tá apaixonada Tá apaixonada Rapaz, aqui tem doce, menino É mel, foi feito com mel Olha, nunca mais a Samila vai deixar nós fazer live aqui Aí você pisa no André quando chegar em casa Galera, quem tá aí Quem é inscrito no canal do André Do André Teclas Ó, quanto? Vinte conto? Cê tá Agradece aí Manda um beijo especial pra ele e pra família toda Pra ele e pra família toda Esse merece, vai Júnior Costa Delírios da noite Aô, Donete Gordo Mal demais da conta Galera, ó Vocês que tão acompanhando aí o trabalho do André No canal dele, sucesso Canal André Teclas Também segue o nosso trabalho aí Vibe Top Oficial, beleza? No Instagram No Instagram, no Facebook No YouTube No YouTube tá Vibe Top Oficial, beleza? No Orkut E no MSN também E no Yahoo E no Outlook tudo É, entendeu? Então segue o nosso trabalho aí Vibe Top Oficial Em todas as plataformas digitais Pronto, pra ser mais correto, né? Isso aí? Exatamente Senão o Diego vai lhe dar uma pisa quando chegar em casa Bora puxar uns arrochão aí de boteca aí, bora? É, agora é contigo Os arrochão de... Os arrochão de... Os arrochão de... Não, o que é assistindo? Tu tá aqui é pra cantar, menina Pai, eu não lembro mais de nada Só essa dose aqui caprichada Uma dose Não parece? Mas é, pô Isso é cachanceiro que só ele, menino Ele só esconde da mãe dele Hoje eu vou sair daqui é lascado Vai começar com tudo, viu? A do Zezé de Camargo Falou besteira É a primeira a cantar Chama! Manda um alô pro Júnior original O gordinho estourado Gosto muito do trabalho do Júnior, viu? O Júnior é top Humilde, gente boa Vai, colidão Opa, moleque É uma delpiseira Ai! Opa, garça! Agora quem não bebeu cachaça ainda Esquente a goela, meu filho Que é com nós Você é minha luz de estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou Chuva que molhou meu coração Chama que molhou meu coração Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Joga a sorpresa nos peitos, menino Você é minha luz de estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Quem sabe solta a voz aí, vai! Ai, 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 ai Não vai ter fim Ah, esse amor, esse amor, esse amor Não vai ter fim Samila, você é moral demais, meu amor Eu sei, eu sei Sapeca, essa aqui eu toquei nos botecos demais Ainda não, não abriu aí não Um conto de fadas E o carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Um gato, meu venzinho Sem você eu me amaria Com todo carinho Comigo casaria Vai, André É só o trechinho, é só o trechinho Rapaz, mas tem alguém que gosta do pato, viu? Pelo amor de Jesus Pega o pato, pega o pato André, joga o ré, joga o ré, joga o ré Minha amiga senhorita Senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde vem, não importa Hoje já passou Olha a guitarra O que importa É saber Pra onde vou Meu timazinho tocava assim Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como um amigo Traz o que é seu e vem morar comigo É uma valhosa No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo E morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão Que é pra as noites de lua Tem uma varanda Que é mim, que é sua E morar comigo Ô senhorita Comigo Ô simega senhorita Comigo E morar comigo Tu sabe, tu sabe É Joga o ré, joga o ré O Edson Especialmente pro Edson É, lá de Agostinas de Goiás E Agorlinda, menino Braslândia, lá de Braslândia Exato Trinta quilômetros depois de Agostinas Antes Ó Tava tão tristonho quando ela apareceu É, o mundo dói Os olhos que fascinam logo Me estremeceram Tu não quer que eu morra aqui, né? Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu que você plantou Por isso que nos falam que eu sou um sonhador É Amigel, você me diz Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Aô, Nordeste, abençoado por Deus Se os fatos não existem, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Bora, telírios, até a noite Com essa mulher vou até pra guerra Sim, vai! Vai! Ah, amor Ai, 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 amor É amor Ah, amor Ai, 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 amor É amor Viu só, André, ó Cê é doido, lá aí de seus teclados, menino E elas são Júlio Costa e Adriana de Diadema Madelíris da noite Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Se ela é um morango aqui do Nordeste Os fatos não existem, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher vou até pra guerra Sim, vai! Ah, amor Ai, 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 amor É amor Ah, amor Ai, 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 amor É amor Tudo parecia, mas não era sonho Tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo Se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó, minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó, minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó, minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era sonho Tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo Se parece tudo sobrenatural Se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó, minha linda Cinderela Que não tem hora certa pra solar Fica no ponto, fica no ponto Arrocha aí Vamos saber agora Deixa eu mandar uma emoção, galerinha do Tocantins Mandar um beijo especial pro meu padrinho Bonfim Tia Fátima, Mayara, Benício, Léo Beijo, meus amores Essa daí é braba Então vamos, três, quatro, três, quatro Vai Uhul Minha emoção, Johnny Percursa Essa é boa, essa é boa Autovirada no cacete Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Na minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É hora de beber cachaça É hora de beber cachaça, menino Joga a cachaça nos peitos Relaxa Preparação Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Rá emenda na outra A outra grava lá Essa aqui é boa Galerinha de Boston Massachusetts Massachusetts Não, para, para, para Vamos parar Esse café tá enlouquecido Eu já falei Que essas palavras difíceis Não saem Como é que é? Não Fala aí não Tem que falar Grava aí galera Grava aí vai Se o Pedrinho estiver gravando Bem impostado Depois tu me paga Ó Um alôzão pra Boston Um bônus Um bônus Massachusetts Cara não vai não Obrigada aí pelo Donete Viu? Boston Galera de Massachusetts Vai Ferreira Cara não dou conta Cara impressionante Massachusetts Palavra fácil Tu fica ensaiando essas coisas em casa Pra depois ficar me enlouquecido Lógico que eu ensai Pra não passar vergonha aqui Eu ensaiei todas as cidades do mundo Você pode provar muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Podem até te dar algo prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar, comer, te amei Vai ver com você Você pode Milhões de vezes Puxa é foda Como é que é bom pra porra Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Aqui é três, quatro, três, quatro Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão E em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Vai chamou três, quatro, tchau papai Agora, eu quero ver agora Agora, ó Você pode provar milhões de beijos Peço a mão de aranha, ó Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Vai ser as duas línguas Vai ser as duas línguas Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Caramba, moleque Aqui é... Chama! É, rapaz, aqui Chama, bota o dedinho pra cima aí Que aqui é tudo ao vivo Bota o dedinho pra cima aí Bota o coração e sapeca Vocês é mil Vocês é mil A minha tá pedindo ali romance desapegado Meu Deus, eu não lembro Será que eu ainda lembro essa música? A Samula disse Bebe açúcar aí, meu filho Que ela não tem nada a ver com isso André Romance desapegado primeiro, meu filho Hoje eu vou na açúcar Essa é daqui a pouco Primeiro romance desapegado Três, quatro, meu filho A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, 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 oh Deixa eu mandar uma alusão especial pro Levi Turismo, Valdeci Gordinho do Piseiro. Alô, LD Turismo, a melhor companhia de viagem do país, beleza? Daqui um dia tá viajando com ele de novo. Ó, André, se você quer viajar, Nordeste, agora ele tá abrindo várias cidades agora. Porque a LD Turismo, diretamente do Piauí, a empresa é top, mano. Os ônibus, ó, nessa época agora de pandemia, bem higienizado, os bancos tudo filé, beleza? Beleza? Alô, Levi, aquele abraço, meu querido. Pai, eu tô pedindo uma música aí que eu tava ensaiando ela com o Lucas, gente. Rapaz, eu tô com medo de cantar essa música, dá pra cacete. Nunca cantei essa música ao vivo. Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras E tô querendo uma conversa civilizada E sai antirando na hora Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas horas se sentar Desejando o troco São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas sacas se sentar E procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Tá todo mundo ensaiando a ouvir Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem milão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem vida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas sacas se escar E procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas sacas se escasse E procurando o corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Deu um deslize aí E essa fora do Cássio aí ficou top Vai ficar bom o negócio Cadê a cerveja? Não dá mais uma cerveja Bom, as antigonas bravas, aquelas que tu é bom no forró, amor? Aquelas lá aqui Aquelas que o André gosta Sabe que eu chamo o 3-4 aqui e tchau, hein? Já é a primeira Pera aí Agora é a hora Aquece aí o gogó primeiro Sapo, calma aí que eu tenho umas pauladas aqui Aquelas, André, do jeitinho que tu gosta Chegou a hora de subir a live aí, ó Tá bom Acima de 900 pessoas sem parar Rapaz, tá bom demais Mano, pra uma quinta-feira Uma quinta-feira na pandemia Tá show Agora é só aquelas braba que o Valdeci gosta Mas o Andrezinho Quando eu passo em frente à casa dela Ah, é só É nesse nível A roxa Caramba Isso é doido É relembrando as melhores Rapaz, agora emenda aí, mim, né? É música que só a bexiga aí da bagaça Pera aí Vamos ver É, exatamente Deixa um abração pra Algemiro Deixa um abração pro Forrozão da Algemiro que eu tocava lá Ah, show de bola A bolsa da do Vilas, menino do céu É mesmo? Os forrós que a gente tocava antigamente Era só as gatinhas de 30 anos 30 anos de NSS Era só esse repertório aqui, meu amigo Isso é doido Então bora lá Calma aí Tô só achando aqui Não, não podia procurar não Porque a gente começou na mesma época praticamente, né? É verdade Então o repertório da gente é só Então bora É isso A primeira aqui, ó É agora O povo se lasca tudo Vamos só pegar essa porra aí Eu não preciso de você O mundo é grande, os destinos me esperam Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Olha os pedidos, os pedidos começaram Já vi de tudo pra mudar pelo endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta da mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de perna Só pra te ver sorrir pra não mais chorar Você vai longe Me bagunçando provocou a minha ira Só que eu nasci em Truvela, minha macambina Quem é você pra derramar meu mucosar? Eu me criei Ouvi do toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestrasado na madeira Com sua arte criou muito magia e tensa Gabrielzinho, somoneiro do novo clima Eu me criei Matando a fome do tareco e mariola Fazendo vestes, brilhado na zampona Por entre os becos do meu velho vassoura Vanessa, é com você, papai! Ei, saudade do Gabrielzinho do São João, hein? Gabrielzinho Moleque é bom, moleque é bom Moleque ciganete Moleque é saponete dos braços Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me esfera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu herão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pela vez Juro que o Deus não encontrei Não sei nem quem sacorde É isso aqui, mas tora o pau Você foi longe Me bagunçando provocou a minha ira Só que eu nasci em truvela Minha macambira Quem é você pra derramar meu mucuzã? Rebrão! Eu me criei Matando a fome do matelo na poeira Ninguém melhor que mestras válvam na madeira Com sua arte criou muito magidez Eu me criei Matando a fome com tareque e mariola Fazendo versos Dedilhado na zampona Por entre os becos do meu velho vassoura Andresinha, Andresinha Joga o mim menor, papai E a lozão Loiane Dresi sai Lá de águas claras Assistindo tudo ao vivo Loiane maravilhosa Eu sou um velho sanfoneiro Lá no pé na serra Só tem uma velha sanfona Que restou pra mim Na casa já virou pra dentro E já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai E a chuva não cai E a chuva não cai Ah, papai Meu Deus Por que o meu sertão é tão castigado? Morre o algodão e já não tem mais gato Morre as crianças de fome também Meu Deus Se eu não sei rezar Eu peço meu perdão Gostaria que chovesse aqui no meu sertão Para que um homem possa cultivar E assim que acaba a tristeza aqui na minha terra Morre o algodão e o gado berra E a minha sanfona voltará a tocar É com você Andrezinho Ei Essa música é a cara da Edine É dois pra lá, é dois pra cá Quem sabe dança Afasta o sofá da cadeira aí Só pega no forrozinho em casa Bora mãezinha, Maria Rodrigues Bora Joacim, vai Tá Tá Olha que eu sou velho sambonilo Lá no pé da serra Só tem uma velha sanfona Que restou pra mim Na casa já virou baderna E já não presta mais Fica esperando em a chuva não cai Em a chuva não cai Em a chuva não cai Meu Deus, por que o meu sertão é tão castigado Morre o algodão e já não tem mais gado Morre as crianças de fome também Meu Deus, se eu não vim rezar eu peço meu perdão Gostaria que chovesse aqui no meu sertão Para que um homem possa cultivar E é assim que acaba a tristeza aqui na minha terra Volte o algodão e o gado derra E a minha sanfona voltará a tocar Vai Andrézinho, já o beco Bora de um ares Obrigado, meu amor Tô precisando é de mais Cego, disse é o som perfeito Eita, meu Deus do céu Essa aqui era na época que eu ia fugir da pussorró Já pega, já pega, vai Mais uma vez Saudade da época que eu ia fugir da pussorró Perdi a chave na festa e meu pai pegava a tarde de manhã Levou a taca do pai dela, vai Quero te dar meu amor Em troca quero seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinho Quero andar por aí Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir Cansar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo E dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar te sentindo Dentro do meu coração Dentro do meu coração E nós ia pros rodeio Perdi a chave de casa Meu pai pegava nós tudo lá de fora Arrumado de manhã cedo Levou a taca do pai que perdeu até o rumo de casa Mentira E quero te dar meu amor Em troca quero seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinho Galera do Ceará Galera do Ceará em peso E quero andar por aí Te exibir Te exibir do meu lado Te beijar, te sentir Dançar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo E dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar te sentindo Dentro do meu coração Beijo, tia Raquel Galera do Tocantins Dentro do Uma alusão especial pra Mariane Meu amor, tia Raquel Tá não assistindo mais lá no Foro do Mouso do Araguaia Tocantins Alô, Tocantins Jogo ré, jogo ré, jogo ré, garoto Essa aqui é doida Você virou razão, virou paixão Virou prazer, me trouxe toda a emoção Me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir a sua pessoa E acreditando nas promessas Nosso amor era perfeito O caute puro A cristalina explodia Adrenalina Coisa igual Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor Do prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço a sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem ladeira Vou direito Soluçando no meu peito Beleirado de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples coisa Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Que é você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Que é você aqui E eu lançou o Júnior original Bora meu filho Moral demais Ó o futebol segunda-feira Gente boa demais Humilde demais Massa demais Bora Júnior Galerinha de Alcoas Lindas Cheiro Bora sim, ó Diga Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir ao seu peço E acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura Dista linda Explodia adrenalina Coisa igual Era noite Era dia Era tudo maravilha A gente seguia A trilha do amor Lua cheia Norte clara Na garagem Ou na sala Sempre ouço Sua fala Me pedindo pra fazer Amor sempre é conceito Certo a terra Deu direito Escolhendo no meu peito Delirando no meu sangue Agora vem me dizer Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples mudança Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tente esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom pra gente insistir É bom pra gente insistir É bom pra gente insistir O meu coração Só lembro dos postos de folia Só lembro dos postos de folia Só lembro dos postos de folia As festas no meio do mato Eu não sei Eu não sei Estou me vendo a vida sem o seu calor Estou abandonando sem o seu calor Me sinto abandonado nessa solidão Eu não sei Que tá no meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia Eu não sei viver Falta a metade do meu coração Se eu olhar Falta a metade do estrela Pra não me perder Quero amar A falta do seu beijo Vai me enlouquecer Vem pra mim Matar a minha esposa E a paixão Sendo seu carinho E sua atenção Vou me dar na minha escuridão Só lembro da festa No meio do mato E aí, Adoísio? E a lozão, papai Arregaça, papai Vai Alô, Adoísio Lima, meu garoto Você tá atrasado Rabichado louco por essa mulher Ela é o homem que mora no meu coração Doido pra não falar de paixão É minha carinha, é minha neguinha, é meu xodó Doida pra me vir lá no forró Beijando de bola e no mole do sanconeiro Ela é garanta Me beijando, me sacode Beijando do jeito que pode Quando os homens metem medo Vai de macio, vai garando, feleirando Que tá fora, vai entrando Vou dançando com a mulher Eu sou pato, machucado, feleirado Eu me danço, eu me acabo gastando a sola do pé Eu tô aqui todo dia Eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo dia Eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo dia Eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Eu tô aqui todo dia Eu tô afim, amor, eu fui Ai, ui, ui, ai, ui, ui Ai, ai, ui, ui Só lembro das festas no meio do mato que nós ia Eu só lembro do forró da Algemiro lá no Pedregal Ei, mulher boa da pô Ei, Daiane Velha, Diego Foi na conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é prendada O camarada que se diz marido dela É homem bom e só chega de madrugada Falei pra ela, eu tô tão impaciente Quem sabe o dia muda tudo nessa história Enquanto eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vim estar roupa e passei Para o camarada de ouro, é que eu vou dançar E me derruba nem que seja na macumba Eu me defendo, eu sou mais bom de briga E a lozão Pedrinho, Pedrinho Tudo isso é o açúcar do café Galerinha de Carolina, banhão Vamos sol, vamos sol, vamos sol É com você, Michele Ó meu vizinho, não vá-se embora Não vá-se embora Vou pique mais seu bocadinho Se você for seu negro chora Se o negro chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho Quando eu entro numa farra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar da barra E pegar o sol com a mão 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 O brandinheiro se apagou E o samponeiro costilou Peraí, peraí A sampona não parou E o forró continuou Tu passou álcool no chapéu O brandinheiro se apagou E o samponeiro costilou E a sampona não parou E o forró continuou Ó meu vizinho, não vá-se embora Não vá-se embora Vou pique mais seu bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro chora Se o negro chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho E quando eu entro numa farra Vai cair o teclado Eu não quero cair mais não Vai cair a esteja Vou até quebrar da barra E pegaram o sol com a mão 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 E pegaram o sol com a mão 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 Miúza, não tá vendo? Miúza, é tanto miúza Miúza, miúza Miúza, miúza Miúza, miúza Vamos lá então, hein Bora fazer ela em qual pegada aí Valéria Medeiros Paraná, paraná Tem nada, aqui é só cacetada O alozão especial Galerinha do fã clube Vibe top Agora vai, hein Com esse açúcar na veia Bota um açúcar no sangue aqui do André E eu vou tomando uma cervejinha O Júnior Original tá assistindo Nós lá em Aguas Linda Ô meu parceiro, bom demais Júnior Original Segunda-feira tem o nosso forrozão Tem o nosso futebol, quer dizer O nosso forrozão Forrozão é agora Eu não sabia disso não Quer dizer que vocês vão Pro futebol e vai pro forró Lógico Lá só tem forrozeiro É, os caras jogando bola Júnior, que conversa é essa? Júnior, Júnior Ainda bem que nós não devem nada Tamo tranquilo Júnior Às oito da noite Futebol do forrozinho Júnior, Júnior, Júnior Que conversa é essa? Vai do... Né? Tinha quieta Vai Isso Vai dar certinho pra cantar Depois tu faz um ensolado Depois tu faz só um ensolado assim Que massa É, remelex ali também toda hora Remelex, remelex Ligeiro quem entende é o Ataíus Ataíus que entende Bora que eu lembra a sucessão Estouro demais Porrozão das antigas Swing tem aqui Bora, Júnior Cadê tu, sapato? Momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acenda essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para que Nossos corpos coladinhos Suatinho de prazer Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer Você é sua mulher Você é sua mulher Todos o meu maior prazer Mas eu não tenho Me usa E você é sua mulher Para que Me usa E você é sua mulher Me usa Suadinho de prazer Amor, me leva a mais de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Amor, me leva a mais de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Me abusa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Me abusa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher Já vem montar, venceu a lesão Chapéu de coro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No osso um grande lutador Que trabalha com calor, com toda dedicação Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele estava Vou vaquejada a qualquer lugar Vou seguindo meu peão Seus braços, sorte e sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em seus braços, quero estar Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ô meu vaqueiro, meu peão, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi Pê você, valeu, foi Meu vaqueiro Meu amor, valeu, foi Pê o calor, valeu, foi Pê você, valeu, foi Teu vaqueiro Calma Você é doido, atendemos dois pedidos aí Fera Na pegada da Vibe Top Bora Já leva Gente, mandar uma alusão especial Pro nosso É nóis mesmo, não é nosso não É o Vibe Top Vibe Top aí, ó Nosso canal mandando um monte de coração aí Ninguém fala de nós no Youtube Galera, fala aí, vai Pelo amor de Jesus Ó lá, o Vibe Top, Michele Torres Gente, segue o nosso canal Do Youtube lá Vibe Top, Michele Torres e Lucas Silva Oficial Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook também Vibe Top Oficial No Spotify Deezer, Suamusica.com Palco MP3 Tudo Vibe Top Oficial, beleza? Estamos aqui no canal do André Teclas Aproveitando o público dele Pra pegar um pouco pra nós Vai lá no nosso canal E segue também o nosso canal aí, beleza? Tem vários trabalhos pra vocês aí Todo De cinco em cinco dias Estamos lançando vídeos de música pra vocês aí Fazendo cover É isso aí Chama na bota, papai Mano, vamos fazer só uma sequenciazinha aqui, André Antes de nós fazer aquelas lá Porque também tá no nosso repertório Beleza? Então, bora puxar? Remelexo, bora A rocha Aê, sua peca aí Essa vai especialmente pro nosso fã clube Especial Vibe Top Pedrinho O nosso Já tô com ela? O nosso fãzão Que organiza o nosso fã clube Cacetada Bora Pode falar Não, vai Mete bala Tá que limpão Eita nóis Chamou o 3-4? 3-4 Chamou o 3-4, bora Dózão Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o Remelexo É o quê? E sente o seu engão Remelexo 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 E vai dançar Ah, vai E vai dançar Remelexo 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 E vai dançar Ah, vai E vai dançar Romano Swing Vibe top Vai, vai Oh, piseira Moata Moacha Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entra nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o Guinelexo É o Guinelexo E sente o seu engão Guinelexo 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 E vai dançar Ah, vai E vai dançar Guinelexo 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 Cortina, mamãe Chegou o momento de arrastar o sofá, a mesa, a cadeira E cair no piseiro no meio da sala Se não tiver bom, toma um café com bastante açúcar, nosso sangue Eu que se manda ensarar Respeito pro roseiro, respeito pro roseiro, respeito pro roseiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta Do jeito que ele quer, eu que se manda ensarar Respeito pro roseiro, respeito pro roseiro, respeito pro roseiro Ela tem que tocar aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta Do jeito que ele quer, se ele reclama Que o repertório não tá bom O cantor tá na venda pra medar o tom Se ele reclama que a banda tá sem pegada O madeirista vai aumentar a pancada Dançarina feia, o porroseiro fala mal Cantor desafinado, com ele não tem moral Samponeiro ruim, porroseiro vira as costas Por isso eu vou tocar O que o porroseiro gosta, eu disse pra dar estourada Respeito porroseiro, respeito porroseiro Respeito porroseiro, ela tem que tocar Aquilo que ele gosta, aquilo que ele gosta Do jeito que ele quer, se ele vai dar estourada Respeito porroseiro, respeito porroseiro Respeito porroseiro, ela tem que tocar Aquilo que ele gosta Fala só por atal, só por ali, André, vai! Segura! Olha se ele reclama que o repertório não tá bom O canto para, já vem de pamedar o tom Se ele reclama que a banda tá sem pegada O madeirista vai aumentar a pancada Dançarina feia, o porroseiro fala mal Cantor desafinado, com ele não tem moral Samponeiro ruim, porroseiro vira as costas Por isso eu vou tocar O que o porroseiro gosta, eu disse pra dar estourada Respeito porroseiro, respeito porroseiro Para Danilo Dias Alô Danilo, meu parceiro de Osasco Eu disse pra dar estourada Respeito porroseiro, respeito porroseiro Respeito porroseiro Ela tem que tocar Aquilo que ele gosta Aquilo que ele gosta Do jeito que ele quer E aí Jimmy, aí a Tati tá metendo forró Arrastando chinela Sapeca, daí o seu parceiro Daí o seu linda Oi, oi Já morrei, já morrei, já morrei, já morrei Donete, Donete Juliana Soares Fã número um do André Teclas Juliana Olha, porroga e só pede se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Porroga e só pede se amanhecer o dia Se amanhecer o dia, senão não tem valor Amigo, toca do homem do previnhado E o que é bom nessa festança de manhã é o coxichado Amigo, toca do homem do previnhado E o que é bom nessa festança de manhã é o coxichado Coxichando o ouvido de quem é mãe, quem não quer E quem é quem não gosta, quem não acha bom E é no chat no sereno que a gente ama E as meninas chamam no chat pra comer batom E é no chat no sereno que a gente ama E as meninas chamam no chat pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A sabonada chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E essa fana tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A fana tá chamando pra comer batom Vamos ver se eu lembro mesmo como é que é o negócio Amigo toca do comendo previnhado E o que é bom nessa peça ser de manhã é cochichado Amigo toca do comendo previnhado E o que é bom nessa peça ser de manhã é cochichado Cochichando o ouvido de quem ama, quem não quer De quem não gosta, quem não acha bom E é no chote, no sereno que a gente ama E as meninas chamam chote pra comer batom E é no chote, no sereno que a gente ama E as meninas chamam chote pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom A safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E essa fana tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom E essa fana tá chamando pra comer batom É pra comer batom E essa fana tá chamando pra comer batom E essa fana tá chamando pra comer batom Olha aqui eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando alto Tô sem uma lice, é daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando alto Tô sem uma lice, é daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão Peço deslisando, subo deslisando E pra te provocar, faço tudo te olhando celebration Subo deslizando, subo deslizando E pra te provocar, faço tudo te olhando Subo deslizando, subo deslizando Pra te provocar, faço tudo te olhando Subo deslizando, subo deslizando Pra te provocar, faço tudo te olhando Olha que eu tô invocado, é que a satanata do lado do gerador Ela tá jogando o passo, tô sem malícia, daquele jeitão E se bater de frente, vai ser olhando Eu sou deslizando, soubo deslizando, pra te provocar, faço tudo te olhando Eu sou deslizando, soubo deslizando, pra te provocar, faço tudo te olhando Eu sou deslizando, soubo deslizando, pra te provocar, faço tudo te olhando Eu sou deslizando, soubo deslizando, pra te provocar, faço tudo te olhando Vai, vai Bora, daí o sulim Vai, meu filho, vamos cantar Fui no barró, dava uma coisa danada, e deu tudo muito pra ser mole, mole Do rato é corpo, mas não vinha nunca, sai um rastendo no salão do milho de Dez minutos que eu vi o cochichado, do agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o pé, né? A beijinha, né? E vem com o ré, que sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o quê? Tu quer o quê? Tu quer o ré, que sabe o que é que tem Chama, 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 Pedro A boca da minha mulher Seguindo ralinhada E hoje não rola a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho Nela, chama, ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga, eu E eu não largo, ela Ela não larga Essa é do Ceará, hein, mano? E eu não largo, ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa Meu que te ama esse pato aí, mano Chama no tênis Chama no tênis E ele é atentado Seu peda não ia matar Só que ele é pra bater demais Eu tenho o que fazer pra me poder pegar Vou convidar a gudula ser limpa Da outra reirinha Me pegar esse danado Pega o pato, pega o pato Quém, 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 quém Volta infeliz Pega o pato, pega o pato Inventa o solo aí Pega o pato Pega o pato Falta o bora aí Falta o bora aí Vai Bora, senão nós vamos levar uma pedrada É É, Radian É o que, menino? Vai assim mesmo Bora mandar essa aí Pedido também Que o povo tá pra ficar doido Redenção, parça ligeira Não vi mais nada Vai, garoto Agora é o pinto Sapega, sapega Tá bom, tá bom demais Se eu digo ralar no meu tapão Você vai ficar é louca Louca de prazer O couro vai comer Se você nem tá na minha cama É um ponte Nem se a letra mais Bora se acabar Ajuda aí Que pouco não pego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entregar Bora, 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 bora Bora se acabar Vambora, 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 vambora Bora fazer, né, né Só no rale rolar Viro, é, 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 é Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar vai que vai me procurar Eu vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai ficar em nossas mentes E se eu te currar lá no meu capô Você vai ficar louca, louca de prazer O couro vai comer Se você reitar na minha cama eu vou te arrepiar E fora essa camada Que pouco não nego Também não arrego Se bora, 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 bora e bora, 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 bora Saudade do com o rola da cruz lá nos cento e duzenas Bora, 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 bora Pazê neném Só num ralo e rola E no é, é, é Eu vou deixar minha marca no seu coração Quando lembrar vai que vai me procurar Eu vou caprichar, nego, diga o que senti Essa noite vai ficar em nossas mentes Suingado do Brasil Vai me toca, vai me toca Se solte o Brasil Chama no brinche Joga o rei, joga o rei Onde andará você? Como eu gostaria meu beijinho de te ver Onde andará você? Não venha lá no sino de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Todo mundo sabe, isso é um hino Tu sofrendo eu canto por você A minha vida é só pensar em ti Venha lá no sino de saudade eu vou morrer Joga o rei menor, joga o rei menor Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Sei que todo mundo quer saber Sei que todo mundo quer saber Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Meu bem Se acaso sim me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Coração Galerinha de Coelho Neto Maranhão Obrigada Uhul Guaraí Tocantins Valeu Cláudio, obrigada Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para completar minhas verdades Mas eu dizia que gostava de você Me cansei Me cansei de lípide chorando E você me desse o seu amor Mas o nosso tempo foi passando Entre nós dois, só restou de rango Vai, vai Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Sem saber o que fazer Bora, Timazinho Bora, Nilson No tênis Galerinha de Aracuá Ainda toca Sapeca, filhos Junto pra alto, menino Meu filho Meu filho tá com o dedinho Vindeiro, né? Você é doido, mano? Você é doido, mano? Ela é de Lusiânia Lusiânia, pô, terra boa Pai, Lusiânia Goiás é top, Adair Goiás é o melhor que tem Os outros estados são maravilhosos Mas o estado que a gente nasce é melhor Pra mim, eu sou de Lusiânia Eu sou de Lusiânia Hoje meu pai foi lá pra casa E ele passou a estar todinho cantando essas músicas Por isso que eu lembrei Só as pernas E ele cantou aquela ainda, aquela do Uma vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Moça linda, por favor Agora aí é um hino Depois é um forró Essa música é boa demais Dizem que o seu coração Boa mais que a leão Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de céu Dizem que o seu coração Faz segunda Boa mais que a leão Faz segunda Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de céu E o Edson Rocha E o Edson Rocha Tá curtindo nós ao vivo Para o Edson Nem gosta de uma cachaça Esse menino Alô, Sido Já faz o tempo que eu tô te olhando E eu vou ter que pensar com você Só na guitarrinha E seu olhar já tava me chamando E chego até sem você perceber Você é a melhor magia e eu sou real Eu sou do sofrimento, tô passando mal Só de ter meu magado vai ter outro jeito Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Você pra minha boca Seus lugares favoritos Passinho, passinho Com o peito e o ragarim Tô te pegando de pouquinho em pouquinho Como você tem Eu sou uma beleza Vou te notar com delicadeza Passinho, passinho Com o peito e o ragarim Com você é loucura E quebra-cabeça Vou te notar Só eu que tenho uma peça Bora pegar Ave Maria Aí é relíquia Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Ao lembrar de um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Melhor repertório pra passar a noite trabalhando. Galerinha de Aracaju, bora Fernanda! Diga, diga! Chorado se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorado se foi, quem um dia só me fez chorar. Vai, vai me pisar de rar! Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Aquecoração, vai estar com ele aonde for. Aquecoração, vai estar pra sempre aonde for. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorado estará, ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você. Tá preparada? Ou vai correr? Aqui é cacetalho. Quando o álbum sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois maldinhos de cerveja E hoje eu quero assistir Eu disse dança calado comigo, baby Dança calado comigo, love Dança calado comigo, baby Esse é meu dia de sorte Dança calado comigo, baby Dança calado comigo, love Dança calado comigo, baby Hoje é meu dia de sorte Alô, e aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparada? Ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber Quando o álbum sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois maldinhos de cerveja E hoje eu quero é curtir Eu disse dança calado comigo, baby Dança calado comigo, love Dança calado comigo, baby Hoje é meu dia de sorte Dança calado comigo, baby Dança calado comigo, love Dança daíso comigo, baby Hoje é meu dia de sorte Essa é a próxima do YouTube Bagaceira, bagaceira Opa, opa, opa Alô, gargada de ouro Chama, rapaz Gente, esse nome difícil Eu não falo, cara Não sai nem cabestinho Olha a situação Que eu não vou conseguir, não Os gargantas de ouro Oficial, rapaz Espírito Santo Arrocha, vai lá Olha aí Vou falar Bota o microfone No Lucas Adaíso Adaíso O homem dos forró ligeiro Chama na bota, menino Bom demais, hein Eita, Trembanço Sapeca aí, rapaz Bora, Gilmar Deixa eu mandar uma aloção especial Para o Gilmar Que está assistindo em casa Gilmar, Ednéia, Tati Dançando que só a vexiga Já estão com os pés cheio de calo Eu estou Ednéia não pode dormir Ah, mandou uma aloção especial Para o José Inês Está assistindo Alô, José Inês Lá de Monte Alegre, Piauí Terra boa José Inês Chama Volga, pião Beleza Terra boa, Piauí Oi? Ah, é? Rapaz, deixa, deixa com nós Bom demais Deixa eu mandar uma aloção especial aqui Para o nosso diretor de marketing Diego Rodrigues E pede para seguir também aí O Instagram do Diego, amor Galerinha que estão aqui Siga o Instagram do Diego Rodrigues É isso aí Nosso diretor de marketing Todas essas coisas maravilhosas Que vocês veem aí Nosso Instagram Nossos flys Youtube Tudo é Diego que faz Diego, Diego, Diego Diego Rodrigues O F Viu? Rapaz, para mim mesmo As melhores músicas É essas das antigas É as antigas Pronto Essa música das antigas é boa, não é não? Vamos preparar depois um repertório aí Bravo para o senhor ouvir Bagaceira Bagaceira é comigo mesmo Bagaceira é comigo mesmo Essas músicas aí Bora Olha, menino Nós tá bom Nós estamos com boa É, rapaz É, porque nós nem puxamos os bregas ainda Relaxa aí Já nós puxamos aí um Júlio Nascimento Eita, vai Os trens diferenciados Valdo Braga Beleza, bora Ei, fala aí o que o Diego é O lindão O Diegão das Tapioca O lindão das Tapioca Meu cunhado, Diego Meu cunhado, Diego Abraço, meu querido O Edson já tá caindo As quedas de cachaça Segura aí, trem Esse aqui é gordo Esse tá gordo, hein Esse Donete Guilherme Pablo Menem dos Teclados Abraço, meu querido Bom demais da conta Ó, aí Andrezinho Bora fazer Ó, o rapaz ali Deu mais um Nova Lima, Minas Gerais Deu mais uma graninha ali, ó Já dá pra... Não, mas fica quieto Não fala que é ao vivo, não Vamos fazer um clandestino aí, galera Menino Deixa ele falar em off Vai não, mas vai entrar com a máscara Todo mundo sentadinho, ó Beleza Eita, não fala não Vamos tampar tudo assim de preto Pra ninguém nem ver nada Eu tô com tanta vontade De comer a carne assada Que eu sei E aí, vamos mandar o que agora? O que é aí? O Adaius pediu uma música Adaius, qual é que você quer, meu garoto? Evito Fernandes, né? Qual? Tenho medo é do menino, né? Do Zé Vaqueiro E tu vai cantar Que eu não sei essa Não vai Não é que a pessoa perde a música Pra gente tocar aí Qual o tempo? 90? Vamos embora Vamos embora Me dá um tempo pra dançar Me dá um tempo pra dançar Tenho o clico e a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando O problema não é você Eu tenho medo de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar É Lucas e Michele, Vibe Top Me dá um tempo pra dançar Tenho o clico e a coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Alô galera, vamos compartilhando a live aí Vem, vem O problema não é você Eu tenho medo de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Salve, salve Brasil Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Alô, Alô, João Silveira Forró perfeito Segundo meu patrão Segura, papai Oi, 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 oi André Ei, toca o ré menor Toca o ré menor Ré menor Alô, oba Bora, chama Alô, Michele, chama Aqui tem baiano, menino Reperto a nova Alô, Diego Novinha, faz mal o tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarada De doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz mal o tempo que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha, mexendo o bumbum Tô ficando tarada Alô, Michele Michele, senta com carinho, só não pode se apaixonar Tá numa sentista, não pode se apaixonar Michele, senta com carinho, só não pode se apaixonar Tá na sua rapa, só não pode se apaixonar E ela senta, 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 vai E ela quica, quica, quica devagar E ela senta, senta Alô, meu parceiro Nunca se va Na percussão, não tem carinho Senta, senta, vai Tô tá pra deixar o cabelo, só não pode se apaixonar Tu tapa na sua rapa e não pode se apaixonar Olha que eu puxo o seu cabelo e não pode se apaixonar Estourou, hein? Aí, bebê! Uh! Oh, oh! Oh, oh! Uh, oh! Oh, não mais caso, não mais caso, vai! Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Arrume sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar, não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a prima da minha prima E a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, bota o se menor, se menor, vá lá E quando o som do paredão toque, cega do seu batom de cereja Eu bebo, cateatea, tu bebe cerveja Parei, vencei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já despecei a casa que eu tava E eu via que foi pra beber e passar raio Eu tô sofrendo na noite, se tá batendo o outro mais grave E quando o som do paredão toque, cega do seu batom de cereja Eu bebo cachaça, tu bebe cerveja Vai, cinco reais já dá pra me pagar uma passagem pra mim vir aqui pro estúdio da velha De novo, sai dentro, vai! Olha, parei, vencei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Ganho o donate, toca no teclado, aqui tô numa boa Não vou não, já despecei as gata que eu tava E eu vim aqui, foi pra beber e tomar cachaça Tô sofrendo na noite, se tá batendo muito mais de grave Olha, chamei, enquanto o som do paredão toque Se deixar eu bebo, mas se eu não beber eu não vou Pra casa, vou ficar caído no chão E quando o som do paredão toque Alô galera do Instagram, chama Alô Diego Rodrigues, meu parceiro Cadê o Domingo? Ó, ó demais, hein? Mais outro, ó Cadê as paradinhas? Cadê os dois tom? Qual? Opa Ah, é, essa aqui eu não fiz não Faltou a caixa aí, eu achei que faltou Fala que eu vou no banheiro aqui, rapidinho que eu tô Ih, chama, cadê? É, vai falando com o pessoal aqui, ó Pera aqui, amor Deixa eu ver que instrumento tem esse aqui Toca daí se eu canto E eu finge que tô tocando Toca pra nós se ver Você pra fermer Eu quero você Até me satisfazer Desse jeito que eu me amarro De quatro, cê joga o rabo Sequeça de toma, toma Sequeça de vá, por vá Quatro, eu jogo o rabo De quatro, eu jogo o rabo Sequeça de toma, toma Sequeça de vá, por vá Ei, tu tirou a nova do Vitor Fernandes? Qual? É boa, viu? Qual, qual, qual? Já fiz um vídeo dela já Qual, 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 qual Oh, porra Tirou ela não? Não peguei ela não Sério? Então toca aí ao canto Vai lá Toca aqui, André Qual é o tom do Vitor Fernandes? Lucas Silva Vou passar aqui Meu Deus É gente, é que nós Nós também se Se imuniza Não, ó Pelo amor de Jesus Tem só dois anos Lucas Silva Qual é o tom do Vitor Fernandes Dessa música que eu canto? Quer se subir demais também Ah, Mariana Tem vivo Gargante que aguenta Qual é o tom dessa música Que eu canto? Vai achando que é fácil Conviver com a dor Não, não, tem C maior Não, não, tem C menor É, tem faça Original Não, 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 não Ela canta em... Eu canto em... Eu canto em... Eu canto em... Eu canto em... Meu fico é o tom Que nós gravou essa música Gravou, já gravou Fez um vídeo dela Ensaiando, pegando na hora, gente Ele já toca ela Só passa o tom certinho Se ficar alto de marra E não der conta Ele tá lascado Bora Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trovar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai lembrar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No canto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No canto escuro Você vai ouvir O eu te amo Por segundo Por segundo E vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber, vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais em quatro parentes no canto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mais em quatro parentes no canto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mas em quatro paredes Num canto escuro, você vai ouvir O eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que te odeio Tirando sua roupa, mas em quatro paredes Num canto escuro, você vai ouvir O eu te amo por segundo Por segundo Oh, música boa Bom, né? Passa pro lado de cá Bora mandar de novo aquela Volta Comigo Bebê Que é pedido aí toda hora Volta Comigo Bebê É ré, né? Ré, tá tudo menor Ré, tá tudo menor Agora eu vou deixar vocês fazerem o sax Prometo Não, é... Paga o trilã do sax pra queijo Vai! Bora mandar sucessão Sapeca, menino Chama o swingão, vai me torcer Vai o sax, vai Ré, meu filho Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer aqui Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu O sinto ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama o swingão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer aqui Desculpa aparecer aqui Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê E como eu voltar pra você E como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, Pedro Joga o Mi menor, joga o Mi menor, quebra! Bora, Marta e Moura! Bora, meu filho! Bora marcar um churrasco aí pra nós comer até as horas, bebê cachaça! Fica bagazinha! Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser ninguém Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser ninguém Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser ninguém Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você, não vai ser ninguém Vai papai Dialogão Dudu Zanina Moleque é fera, moleque é fera também, né Ariadna em Caxias Maranhão Uuuuh Moleque é massa, moleque é bom Bora Dudu Meti o microfone Não, gente Pra acordar o teu pai, pô A microfonada que eu dei agora no meu queijo Chega feio assim, ó Não tem um pão de queijo aí, não Por Deus que tá no céu Vai ficar Ei, nós vamos cantar até um ano da manhã, é? Menino, já vai dar Não, mais dez minutos, mais quinze minutos Ah, até meia noite, pronto Que negócio, menininho, já é onze e meia Vai tocar mais meia hora Mandar chamar três, quatro aqui é rapidinho E aí, bora? Vamos lá então, bora fazer as nossas Bora tocar, é, bora fazer as nossas E a gente encerra com chave de ouro Deixa eu agradecer aqui primeiramente a oportunidade que o André Tá nos dando de participar aqui dessa live no canal dele É de... Ah, não, vamos? Tô sabendo, não Tu que tem que me pagar Mas, rapaz Tem que pagar o moleque Olha aqui, ó Olha aquele mineiro Eu tô na mesma situação que você, viu? Olha o mineiro aqui, ó Na mesma situação Não, mas agora é sério Agradecendo aí a todo o pessoal que tá curtindo com a gente aí desde cedo, né? Desde vinte e trinta Às oito Desde oito e meia Bacana Graças a Deus E a galera tem ficado aí na live Tem curtido Tem pedido bastante músicas Então a gente faz com todo amor e carinho pra vocês, beleza? Galera que curte o nosso trabalho Vibe top E curte também o trabalho do André Teclas, beleza? Gente, bora seguir todo mundo aí nas redes sociais Principalmente Instagram Tá bom? Todas as nossas músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais pra baixar Entendeu? Olha o Pedrinho aí, ó Olha o Pedrinho aí Fala, Pedrinho, meu garoto E aí, vamos fazer nosso bloco aqui final pra vocês Com as nossas músicas Né, menino, garotinho? E aí, Pedrinho A da nave, a da nave A da nave, a da nave Puxa a da nave, meu garoto O beat aqui é noventa e dois, é na pressão Valeu, gente E até a próxima, se Deus quiser Aqui no canal Depois vou levar o André pra fazer uma live também no nosso Chamei três, quatro, hein? Vamos, toca Chamei três, quatro Ó, três, quatro Chama, sucesso Olha menino, e você sabe como me fascina Seus olhos bandidos brilhando Estou pedindo uma segunda vez Eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco Vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, 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 amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso E olha menino E você sabe como me fascina Estou, estoura, estoura Seus olhos bandidos brilhando Me pedindo uma segunda vez Eu também quero a segunda vez Fazer aquele amor que a gente fez Agora há pouco Vamos fazer bem gostoso de novo Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, amor, amor Amor bem gostoso Eu vou pegar você Eu vou pegar você E vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Eu vou pegar você, eu vou pegar você E vou fazer amor, 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 amor bem gostoso Show! Aqui é pressão, papai! Chama sua e que está linda E vai de top, André Teclas! E ela dá isso olhando pra vocês! André, melhor, 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 melhor E arregaça, menino! Chama, 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 chama! Mas que swing é esse que corre pela cidade Quando abre o paredão, treme todo o chão E swing é esse que corre pela cidade Quando abre o paredão, treme todo o chão Sente, sente, sente o pancadão 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 E mais essa novinha do jeito que ela mexe, ela sente a pressão Vai no som e desce no som desse paredão Agora já é sucesso, eu escuto seu venido com a pancada E mais essa novinha do jeito que ela mexe, ela sente a pressão Vai no som e desce no som desse paredão Já é sucesso, então escuta seu venido com a pancada do momento Sente, sente, sente o pancadão E sente o pancadão Sente o pancadão Sente, sente, sente o pancadão Chama na porta, menino Alô, cachorrada brava É o Gil, cachorrada Vem com nós No final de semana eu vou mexer na cara Agora eu vou pra farra, cair na gandaia Fiquei detido com a mulher pra muito tempo Agora eu sou feiro e hoje eu vou viver o momento No final de semana eu vou mexer na cara Agora eu vou pra farra, cair na gandaia Fiquei detido com a mulher pra muito tempo Agora eu tô solteiro e hoje eu vou viver o momento Chega de manhã, nos paredes vou ficar Vou tirar a vaguejada na cela do meu cavalo Chama meus amigos que hoje vai ter pressão Que eu tô saindo naquela minha prisão E hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu fiquei solteiro e vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro E aí, Gerson, cabelo tá na pegada, hein? Hoje eu vou beber Hoje eu fiquei solteiro e vou beber igual cachorro Ah, rasga papai Minha nossa, minha nossa senhora do céu, quem é essa pessoa? Que menino lindo, Jesus Eu quero o cabelo desse jeito aí, ó No final de semana, olha que eu vou me encher a cara Agora eu vou pra barra, cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro e hoje eu vou viver o momento Minha nossa, tá perdendo o poder Agora eu vou pra barra, cair na gandaia Fiquei detido com a mulher por muito tempo Agora eu tô solteiro e hoje eu vou viver o momento Chega de manhã, nos bares vão ficar Vou tirar a vaquejada no celular do meu carro Chama meus amigos que hoje vai depressão E eu tô saindo daquela minha prisão E hoje eu vou beber, cadê as baianadas? Igual cachorro Igual cachorro Igual cachorro Igual cachorro Igual cachorro Igual cachorro E hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro E hoje eu vou beber, eu vou beber igual cachorro Hoje eu vou beber, 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 Familiares, amigos É loucura, né? É loucura, monstra Acaba do nada O povo tá dançando sem entender A gente vai lá e puxa o cabo do teclado assim Tá bom, chega Véi, tu me mata de rir Tu é uma miséria Conta a história da rapadura Sabe o que foi que eu fiz um dia desse? Eu tava tocando, não vou falar o nome do lugar Mas eu já tava cansado, mano Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer igual a moda antiga Aí eu falei, né? Tá aqui, ele vai baixando Olha, galera, fui Foi ou não foi? Aí eu saí de infininho, ó O teclado morreu sozinho Você é doido? O Lucas? Me zangar, me zangar Me zanga pra ver, mano Não, Adailson, isso é tu Adailson, isso é tu que faz O Adailson foi tocar Não, eu vou contar na Coliseu Só falta, vou mandar mais duas Aí cinco, quatro E eu, e foi simbora Mas é na hora da empolgação E eu achando era bom Eu achei foi bom Cara, eu achei, cara, vai salvar minha vida Ué, às vezes o cara lembra duas músicas Tem que fazer pra não perder o repertório Cara, eu amo quando o Adailson vai tocar, cara Tá bom, bote um pouquinho de mel aqui pra mim Quando o Adailson chega Mel de abelha Quando o Adailson chega no forró Eu já fico feliz Lucas, chama o Adailson, pelo amor de Deus Chama Meia hora é ele Aí, ó Pode estar lá no cartaz Adailson participação vai do top O que é isso aqui, irmão? É uma gota só Bebe, menino Nossa, tá com dó de acabar o café Gente, tá bom, chega Não é nem nosso, moço Nós tá conversando demais Tchau, gente Não, mas agora aqui é só pra descontrair mesmo Já foi, música já foi Tava, o Pedrinho tava lá Abraço, Pedrinho, Cristal e Jefferson Tão aí com a gente Bom demais na conta, moleque doido Tão lá no Curumbá Tá explicado, Pedrinho César, é Galera, mas é isso aí, viu Muito obrigado por todos que compareceram Quem assistiu a live aqui no canal do André Teclas Beleza? Muito obrigado Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Continuem Continuem se cuidando aí bastante, tá bom? Tomando todos os cuidados aí com essa pandemia Que ainda não acabou Então é isso aí Máscara e álcool em gel quando for sair na rua Cuidado com a família, com os pais E é isso aí Meu abraço, tamo junto Fica com Deus Tchau, gente Valeu Deixa eu agradecer a presença de cada um de vocês aqui Essa noite maravilhosa, né? Nossos fã-clubes O meu fã-clube especial particular Michele Torres O da Vibe Top Agradecendo também Os familiares e amigos próximos Que estavam aqui assistindo E compartilhando essa live maravilhosa De vários lugares do Do país Acabou, gente? Beijão, fica com Deus Tchau, tchau, tchau E a live tá aqui no canal do André Beleza? Escutem várias vezes Escreve bem pra mim quem foi que saiu do Big Brother Beleza? Já tá no corujão da Globo, moço Tu tá... Tu tá passando a praça é nossa Hora dessa Lá no... É Essa live fala de mais aleatória Cê é doido O povo não sabe nem o que fala, moço Agora Bora mandar Bora mandar ela aí Vai, a saideira, a saideira Depois acabou Vai, mas rapaz Sai o quê? Nós Joga o som menor aí Mas rapaz Só menor, só menor, vai É, vou botar aquele metalzinho aí Nós é banda É praticamente uma banda baile Parte 2 A Barnada apareceu Pra ganhar o cachê Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que é gostar de você Que essa barra que é gostar Que essa barra que é gostar de você Então me ajude a segurar Que essa barra que é gostar de você Tu vai fazer a última Joga o... Joga o... Simaió, Simaió Uh! E o pó que nasce torto Nunca se direita Menina que é quebra-mãe Pega na cabeça O pó que nasce torto Nunca se direita Menina que é quebra-mãe Pega na cabeça Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai Não vai, vai, vai Domingo ela não vai Vai, vai Domingo ela não vai Não vai, vai, vai Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Nem tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete, se me mete embaixo Nem tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete em baixo Depois de nove meses você vê o resultado Segura o chão, amar o chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, amar o chão Segura o chão, 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 chão Eita porca, véi! Se você aceitar um desafio Eu vou tocar o samba pra você dançar Esse swing provoca refio Pegue o cavaco, chão, vai começar Se você aceitar um desafio Eu vou tocar o samba pra você dançar Esse swing provoca refio Pegue o cavaco, chão, vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandar o teclado chorar Mandar o teclado chorar E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Que mantém meu cavaco chorar Hoje eu tô... Hoje eu tô... É o mel, tô, é o mel Um reggae Um reggae? Ih, toca Não, é porque eu não tenho um ritmo Eu tenho Então bota aí Agora tu se lascou Calma aí, peraí Um desafio, um desafio Só, não, solta a pegada Eu faço alguma coisa Não vai cantar um reggae Tu sabe algum? Eu sabia, mas eu tenho que ouvir Eu vou pegar você 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 Caralho Ah, dá isso Caralho Não vou levar mais não A nossa, isso é crazy Ao seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se mede Amor que não se fere Que não se repete Amor que não se mede Amor que não se fere É rolinha, é rolinha Rapaz, eu vou mais Você vai chegar em casa Tá muito grave Aonde você mora Aonde você foi morar Bora, meu filho Aonde foi Tá muito grave Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Não sei a letra de volta pra mim Ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Essa aí ficou pôde Pô, nós nem mandou aquela lá que eu te falei Toca aquela, toca aquela Não, nós não vamos para hoje não Eu sei disso Essa é brava, mano Bora fazer, não Bora fazer ela A última Na pegada do Sfera do Baile aqui Pra nós zoar Bora, eu acho que eu tenho aqui Bora Pra nós zoar Agora essa música eu gosto Eu vou tirar ela pra botar no repertório Rapaz, essa aqui é bagaceira Eu tocava umas em inglês Aquela É, 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 é 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 É, é É, é Joga o sol Joga o solzão aí Cé, dois Bacadão do borró Alô, Bradão Hoje eu vou na sua casa Espere no portão Coração desarrumado O mundão de solidão Isso que é música, rapaz Juro que me arrependi Ai Vá dar você perdoar Não aguenta esta saudade Esse amor Esse amor vai me matar Sou passarinho Sou passarinho que voa Querendo voltar Comigo Se você ama Perdoar Vá dar o sol de novo Vá dar o sol Vá dar o sol Minha viola O que eu plantei Estou colhendo Oh meu Deus Minha cachorra E quem andava sobrando Hoje sobra Quem me quer Eu tô bonito Tô pandendo Arrodeado de mulher E demorou 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 Minha vida melhorou Rapaz, ó Só mais um trechinho Rapaz Se eu pegar uma noite de forró Os caras não aguentam nada Deixe as águas zoar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai atrapalhar Que Deus vai me ajudar Vou consertar a minha vida Vou levantar a cabeça Mudar o rumo dessa história O final de uma derrota Começa outra vitória Te lembrar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Vou te perdendo o que Achei a felicidade Só no É Maurício Vai, Piuí Fiz minha sequência da Vila Guará Valeu gente Valeu Valeu Essa é a Michelle que manda Essas aí Valeu galera O povo não dorme não Beleza galera Fui Valeu André Bande mais a conta Segue aí a Michelle Torres Michelle Torres Que eu sou diferente Fala aí seu Instagram mais uma vez Michelle Torres Com dois O Torres E segue aí o da Vibe Top Oficial Beleza Siga o do André Tecla Siga o do Adair Solima Tu tá sujando o meu tênis Entendeu Valeu galera Fiquem com Deus Um abraço pra toda a turma Que está nos assistindo aí Da galera do Fã clube do Vibe Top Dos fã clubes da Michelle Torres Aí também viu E do Adair Wilson Do Adair Wilson Como é que é o nome do seu fã clube Meu querido Adair Wilson gostosão das tapioca Adair Wilson gostosão das tapioca Beleza Siga ele aí também Toda a galera que segue o nosso trabalho Do André Do André todo mundo Adair Wilson do Forró Moído Agradecemos a todos Pelo carinho Pela noite Pelo Esse rapaz aí Que é a saideira Desde oito e meia Saideira mano Beleza aí Valeu galera Fiquem com Deus Tchau tchau Já desliguei o teclado aqui Pra não ter desculpa